A equipa, onde se põe-se Portugal, deseja a todos os seus sócios, colaboradores, fornecedores, amigos, uma excelente época festiva, cheia de saúde, diversão e felicidade. Faça as nossas aulas, experimente as novidades, cuide da sua alimentação e relaxe num dos nossos pais. A nossa equipa estará à sua disposição para o ajudar a alcançar os seus objetivos. Lembre-se, one life, live it well, tenha um excelente 2015 na nossa companhia. Boas festas!